Definitivamente Tô batendo recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Tô batendo recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Passa por cima, trem! Eu te trazendo flores, você devolvendo dores Que sorte é sua não amar ninguém Não tá tudo bem, mas tudo bem Tô batendo recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Tô batendo recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade Tô batendo recorde de copo virado Bebendo pra tentar amenizar o estrago Ela acabou comigo Só deixou a saudade destilada em litro Amor Amanda É minha cross Tô batendo o estrago Eu me deixou a fé